Música Música Fala galera beleza Vem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui pra me ensinar um negocinho aqui pra vocês Que eu já trouxe uma vez aqui no canal Mas eu não soube muito bem explicar pra vocês como que fazia né Deixa eu remover isso daqui Bom, o que que é galera? É o Pokémon sem mods aqui no Minecraft né Sim, estão vendo essas Pokébolas aqui ó Várias e várias Pokébolazinhas Opa, aqui ó É uma cabeça, mas na verdade é uma Pokébola Na verdade é o ID da cabeça Numa Pokébola né Bom, galerinha, já saiu um vídeo aí no canal Meio de e-mail, então se você perdeu Vai no canal conferir que foi vídeo de Poké, de dimensão X Beleza? E dá muito legal O vídeo, ok? Então vai lá conferir E é nóis, beleza? Bom, vamos lá então O que que a gente vai fazer aqui? Bom, primeiro deixa eu pôr o comando de bloco É barra Give, arroba P Comando, underline Eita Block, beleza Nos deu uma comando de bloco Que a gente vai copiar o que eu vou deixar na descrição pra vocês Beleza? E vai colocar isso daqui Vai gerar essa estrutura Gigantemente Gigante Gigantemente Não sei se vocês veem essa palavra Olha aqui ó Gerou um negocinho aqui Que é as nossas Pokébolas Né galera? Olha que bonitinho que gerou Né? Beleza Bom, pra fazer a Pokébola Essas Pokébolas aqui são muito simples É muito simples Só vai dropar uma Redstone Um botão E uma coisa Ele vai se transformar em uma Pokébola Né? Bom E pra que todo mundo sabe aí Né? Uma Pokébola é muito fácil É, uma Pokébola sabe o que que serve Uma Pokébola serve pra Pegar Pokémons Então vamos pegar esse Mano Esse Pokémon aqui na minha frente É o Pokémon mais lendário do mundo Velho É o Pokémon mais lendário de todos Mano Essa vaca que é Pokémon O Pokémon mais lendário do mundo Ele tem grandes ataques Ele tem o jato de leite Ele tem o patada Ele tem o cabeçada E ele também tem a tetada Então ele é um Pokémon muito bom galera Principalmente o jato de leite Ai como eu sou idiota Né? Bom Vamos lá Vamos pegar aqui Dropa nele Vamos lá Pega 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 Mano Tô ficando bravo Tô ficando bravo Não tô conseguindo pegar o Pokémon mais lendário do mundo Velho Vai Vai Vem 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 Peguei Oh Capturei E bom Quando você captura O mob galera Você fica com esse ovinho No inventário Entendeu? Ó Agora você pode coisar Ter várias vacas E tudo mais Né? É um Comandieblog Que ainda está na fala Fazia Alpha ou Beta Não sei Que mano Se eles colocassem Alguns Pokémons Iria ficar Sensacional Sério Se eles colocassem Vários Pokémons Iria ficar Sensacional Mas beleza né? Bom O que eu vou fazer agora Galera Bom Pra fazer uma outra coisa aqui É muito simples É fazer a seguinte coisa aqui ó Você vai fazer uma pokebola Né? Uma pokebolazinha Deixa eu Fazer aqui 64 Beleza Aí você vai jogar Um bloco de iron E um bloco de redstone Ih não é assim não que faz? É? É não é assim não que faz? Não é assim não que faz? Não é assim não? Oh é assim É assim Beleza Consegui Consegui fazer Agora você vai pegar Por exemplo Um zumbi aqui Eu vou colocar ali Dois blocos de distância Entra no dificult É óbvio que no dificult Ele não vai né? Ó Time set 15 Ó Ó Vocês viram? Viram que ele foi puxado? Ó Ele foi puxado ó Ó Vai ser puxado aqui ó Eles vão ficar presos aqui É Tem um certo limite de bloco Que eles vão ficar presos ali Entendeu? Entendeu? Que legal que é Muito louco né velho Muito louco Deixa eu dropar isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Na verdade tem que fazer assim Ao contrário Beleza Eita não Bloco de aro Bloco de Ah tá Consegui É bloco de aro E bloco de ferro só Beleza Deixa eu ver Se um mob normal Fica também Tipo uma vaca Será que ela fica presa também? Vamos ver Fica 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 Então Todo tipo de mob Galera Vai ficar preso aqui Beleza Vamos tentar pegar aqui Um creep pra gente Vamos lá Pega Pega Pediu pra pegar Pegou Pediu pra pegar Pegou Pediu pra pegar Pegou Boa 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 Mano Esse command block Galera É muito legal Sério Eu espero sinceramente Que vocês estejam Que vocês tenham gostado Aí beleza Se você gostou Você já sabe Você deixa aquele like E aquele favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza Não esquece de conferir O primeiro vídeo Que saiu aí no canal hoje Beleza E vamos ter mais dois vídeos Aí no canal hoje Então não esqueçam de vir aqui Eu falei canal Umas 40 vezes agora né Não esquece de conferir aí No canal Os outros vídeos E é isso aí galerinha Bom Vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like Favorito Comenta E achado E é nóis galerinha Bom Aqui embaixo tem o meu twitter O meu instagram E o meu snapchat Então me sigam lá Que é muito importante também Ok Que mano é muito importante mesmo E é isso aí galerinha Um beijo pra vocês Um abraço E fui